Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olha meu parceiro, o negócio é o seguinte, pelo olhar da minha mão, pela mão do meu olhar, você já sabe o que está acontecendo. Porque hoje eu, eita pega, nossa mano, tem maior fruto aqui ó. Ai mano, que pena que é uma flame né velho, poxa, poxa. Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Blox Fruit da série mais difícil Blox Fruit. Mano, eu vou comer uma loguia só pra falar que eu comi uma loguia na vida, ó. Ó, 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 ah rapaz, estou quebrando as regras. Estou quebrando as regras, sou vida louca, mentira. Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo dessa série que é muito difícil, onde eu não posso comer loguias. Então mano, já vou cheio de enrolação, já vou comer a bombe, mano. Por que que eu decidi comprar pra comer a porcaria da bombe? Porque eu sou retardado, entendeu? Não tem uma explicação mais digna do que essa. Eu estou upando a minha fruta e mano, nada melhor do que ter uma... Eu na verdade não sei se a bombe vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Bom, foi pro Beco Vé, meu guerreiro, meu consagrado. Vem, tome ele. Ih rapaz, preciso dar dano aqui nos bichão. Vai, força na mandioqueira, meus queridos. Nossa, eu vou tentar ver se eu bato, se eu rebento, se eu quero, se eu chuto. Eita, jogou os dois na água, mano. Não, não era pros dois na água não, véi. Aí, pronto. Cara, eu tô por enquanto, eu tô conseguindo pegar o que eu quero, tá ligado? Só que mano, essa história de fruta, não tá dando certo, tá ligado? Tipo, não tá compensando. Porque, pô, toda vez que eu giro lá, acho que é uns 300 que eu gasto por... 300 também não, né? Uns 60, 70, 80, não sei, por aí. Eu gasto isso, né? Então, né, se eu for fazer a conta aqui, mano... Se eu a cada duas horas gastar isso, mano, eu tô lascado. E tipo assim, pelo menos logo, logo... Nossa, eu já vou terminar essa missão, mano, porque eu não aguento mais. Mas eu também queria entender porque que eles colocaram, tipo... Muito espaçada a missão daqui. Se tem uma coisa que eu posso falar que eu tenho... Que foi uma boa escolha eu ter feito, foi ter pegado esse estilo de luta, mano. As habilidades voltam rápido e dão bastante dano. Eu queria ver com o piso elétrico. Cara, eu já não aguento mais morrer pra esses bichos, mano. Pelo amor... Bom, pelo menos, já tá quase lá. Quase. Falta pouco, pouquinho, 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 falta... Agora, se eu terminar essa missão, vão faltar dois leveis e por assim a gente vai, mano. Eu queria ir lá derrotar o... O Sal, o Shao, sei lá que porcaria é aquela. Que eu não sei se eu consigo derrotar, né, mano? Espero que sim. E se for igual ao mundo novo, mano, derrotar esses bichos aí vale a pena, mano. Que negócio é bravo, ó. 268, mano. 268, vambora. Bom, enquanto a minha câmera me decide me dar uma trollada, o negócio é o seguinte. Eu fiquei um tempo aqui esperando e eu não lembro se já meio que deu o tempo do... Do Birego Tego spawnar. Então, acho que eu já vou pra lá pra ver se ele spawnou pra tentar derrotar ele, né, mano? Pra gente mostrar que não é, né? A gente já é diferenciado, já é forte. E, bom, pra quem não sabe, quando é esse daqui, né? Ele, basicamente, ele aparece na ilha principal. Não é a ilha inicial, tá? É a ilha principal. A ilha principal é a que te leva pro novo mundo. Então, fica a dica. E se você não sabe, eu vou mostrar ela agora. Bom, eu só fiquei com medo de mim mesmo. Mas, beleza. Tô indo aqui, ó. Lá. É essa daqui? Ou é essa daqui inicial? Ah, não. É essa daqui. Beleza. E, bom, vamos ver se ele vai dar as caras, né, mano? Eu não sei se o tempo tá certo, como é que tá, se tá, se não tá, se eu já esperei o suficiente. O pai tá abrasivo. Abrasivo, mano? Tipo, corrosivo. Ó, o negócio é, essa é a ilha que eu falei pra vocês, tá? Que chama Middletown. Eu chamo, particularmente, de Ilha do Meio e olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Hã? Então, já toma. Que level que ele é que eu não vi? Sem. Ah, é até que de boa, mano. Não. Já toma. Tipo, eu achei que seria mais fácil, mais difícil, quer dizer. Se for assim, mano, bem facilzinho de derrotar ele, hein. Tá, e você vende o que aqui, o Impound Dealer? Cara, só isso mesmo? Mano, muito facinho, véi. Vou tentar matar ele no soco, vem. Tá, beleza. Matei. É isso? Ganhei 26 mil, 2 mil de money. É isso? Acabou? O bicho aqui vira... Flint look? Ah, eu ganhei um revólver. Isso aqui é bom pra eu ficar chamando os outros, mano. Tipo, ah, mano, mas que porcaria, véi. Achei que o... Que o Coisa ia lançar alguma coisa pra nós. Que talvez a gente tivesse essa sorte. Mas eu nunca tenho essa sorte, né, mano? De conseguir qualquer coisinha, mano. Qualquer coisinha, véi. Qualquer coisinha. Mas não tenho essa sorte de conseguir qualquer coisinha. O pai só se lasca. Só se lasca. E quando eu falo que eu me lasco, eu me lasco mesmo. Bom, deixa eu vir aqui no... No Stoga Warrior. Vamos lá. Fogo. Explosão. Cara, e por que você sempre vaza, meu querido? Seu bicho chato. Meu Deus, se eu não tomar cuidado, eu vou morrer, mano. Tá, vamos lá. Já foi mais um. Cara, eu já não aguento mais olhar pra cara desses guerreiros aqui, mano. Na boa, na boa. Eu acho que foi a das missões que mais demorou foi aqui, né? Porque eu não sei porque eles... Eles, tipo, deixam uma grande diferença de level desse jeito. Pra que eu faça tudo isso. E, mano, pelo menos eu já vou por 269. Nossa, eu acho que é 275, né? Nem 270. Meu Deus do céu. A coisa foi pior ainda, velho. Agora, sei lá. Parece que bate o arrependimento, mano. Por ter comido a bomba. Nossa, mano. Até morri, velho. Até morri de tristeza no meu coração. Lembrei que eu comia a bomba, mano. Eu fiquei triste. Eu esperava que pelo menos a bomba fosse um pouco melhor. Até porque, mano, essas frutas eu não usei, cara. Não adianta eu vir querer meter do doido, querer falar alguma coisa. Eu não usei. Eu não usei. Essa é a verdade. Nem quando eu comecei eu usei essas frutas. Então, tipo assim... Faz parte, mano. Acho que eu vou acabar o pano e o estilo de luta. E, sei lá, desistir dessa história de fruta, mano. Porque eu só tô me lascando. Só tô me lascando. Mas, enfim. Família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Mais um vídeo aqui da nossa série. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tô me junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua.